Olá, muito boa noite! Eu sou Beto Sorolli, seu vocal coach na internet. Eu ajudo pessoas a alcançarem o agudo perfeito. Cantores profissionais, há pessoas que estão começando do zero, essa é minha especialidade. Seja bem-vindo a mais uma live. É a live da hora da decisão. Eu vim aqui para tirar dúvidas de vocês sobre o curso que foi aberto hoje, né? Abriu as inscrições para nova turma do meu curso completo Revolução Vocal Canto das Estrelas, tá bom? Então eu tô aqui para tirar dúvidas de vocês. Eu recebi algumas dúvidas e eu queria responder para ajudar você a tomar essa decisão de alcançar o seu agudo perfeito agora com a minha ajuda, beleza? Ó, estão abertas as inscrições para a nova turma e hoje, somente hoje, nessa segunda-feira, tem uma condição especial, que é um desconto de mil reais. Tipo, é para você entrar mesmo. Então, para as pessoas que se matriculam logo no primeiro dia, a gente gosta de dar um estímulo, porque a gente entende que essas realmente estão comprometidas, que elas vão se esforçar, se dedicar, entregar resultado e é muito prazeroso para mim fazer esse estímulo para vocês. Então, mas é somente hoje, porque aí você tem que decidir também. Pô, o curso tem um preço, porque ele tem um valor, ele precisa ter um valor, e a gente abriu essa sessão para estimular você. Então eu quero que você, que ainda está em dúvida, tome a sua decisão hoje. E para isso, nada melhor do que um desconto de mil reais, né? Mas enfim, eu quero que também conversar algumas coisas sobre as dúvidas que vocês têm. Se você tiver alguma dúvida, pode até comentar aqui comigo no Instagram, ou até mesmo aí no YouTube, no Facebook, que eu vou estar olhando. Mas eu anotei algumas dúvidas que eu recebi ao longo do dia, e aí eu queria comentar aqui com vocês, tá bom? O curso é um curso incrível, é o meu curso, assim, vamos dizer, ele está mais gabaritado ainda, porque eu tenho acumulado mais e mais experiência, mais e mais estudo, mais e mais prática ao longo desses anos, e aí eu refiz o meu material todo, né? Eu tenho a minha metodologia, que eu já sigo ela em todos os meus trabalhos, mas vamos dizer que ela está totalmente atualizada. Então, o curso Revolução Vocal, o canto das estrelas, é a minha metodologia na sua melhor forma, na sua forma mais atual. O curso, ele tem aulas gravadas, é um monte, eu acho que são 110 aulas gravadas, é bastante coisa, mas são aulas com objetividade, então não é aula enchendo linguiça, é aula com passo a passo muito claro, a didática que vocês gostam, sabe aquela coisa que vocês vivem falando pra mim? Sorolle, você explica tão bem, e você explica de uma forma que eu entendo. Então, é isso que é o meu objetivo, sempre foi, desde que eu decidi me tornar professor, e isso, claro, está no curso, está nessas aulas, mas além das aulas gravadas, vocês têm também aulas ao vivo comigo, ao longo do período de acesso ao curso, você tem acesso ao curso durante 12 meses, né? Então, um ano a partir da data da compra. Ao longo desses 12 meses, todo mês tem aula ao vivo comigo, pra você tirar dúvida, porque pode aparecer alguma dúvida, né? Cada voz é tão específica. Embora o curso, eu tenho orgulho de dizer que ele é muito claro, muito objetivo, muito passo a passo, e agora ele está mais ainda, porque quanto mais experiência, eu tenho mais claro, eu consigo explicar pra vocês. Mas, se pode, pode existir alguma dúvida, né? Específica. Ai, Sorolle, como eu aplico no meu repertório? Ai, eu tô trabalhando tal música, a minha voz tá em tal fase, o que que eu faço? Então, as aulas ao vivo são pra eu explicar isso pra vocês, né? Porque vocês são os meus sorolindos e sorolindezas de my life, então eu tenho que acompanhar, pegar na mão mesmo. Além disso, a gente tem quatro análises individualizadas da voz. Então, eu faço análise individual de cada voz, de quem entra no meu curso. Cada pessoa ganha quatro. Vocês mandam o vídeo pra mim, enfim, tem umas regrinhas lá, mas é basicamente isso. Vocês mandam o vídeo pra mim, eu analiso, igual eu faço com as grandes estrelas, eu vou fazer com você, e te falar o que você tem que melhorar, tudo bem? Então, aonde que você tem que se localizar ali no curso, etc. Uma orientação personalizada, a partir de você cantando, que é uma coisa que vocês, eu sei que vocês querem, né? Que o professor de canto escute vocês. E, enfim, o curso tá incrível, vocês não, assim, você não pode perder, ele vai ser um divisor de água na vida de vocês. Ele vai ser um divisor de água. Você vai ser antes do sorole e depois do sorole. A sua voz vai ser antes do sorole e depois do sorole. Você pode mudar a sua voz em questão de pouco tempo, tipo, em três meses, você pode alcançar o agudo perfeito. Você pode resolver aquela questão e todas as outras que você ainda não percebe, ou que você já percebeu, sobre a sua voz que estão te impedindo de cantar do jeito que você quer. Eu aprendi o caminho e tô te dando o atalho, e esse curso é esse atalho aqui na sua mão, e eu quero que você decida por estar com a gente nessa nova turno. Tudo bem? Muito bom. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre algum detalhe do curso, minha equipe tá inteiramente disponível pra explicar pra vocês, tá bom? Mas aí, eu queria responder uma pergunta de alguém que falou assim pra mim, sorole, eu não tenho dinheiro agora. Eu queria muito fazer o curso com você, mas eu não tenho dinheiro agora. Só que a gente tá aqui nesse mundo já tem bastante tempo, né? Eu vou fazer 43 anos. e eu mesmo, embora o dinheiro, pra mim, nunca foi uma objeção no sentido de que, quando eu não tinha, eu dava um jeito. Então, falei, pô, se eu aprendi a dar um jeito, deixa eu ensinar as pessoas a dar um jeito também. Então, a minha equipe criou um ebook pra ensinar vocês formas de fazer renda extra pra poder investir no seu sonho. Por quê? A gente entende que se você investe hoje no seu sonho, daqui a pouco você vai ter retorno do seu sonho. Gente, isso é muito mais real do que vocês imaginam. Eu só estou na internet porque eu tive essa postura. Quando eu quis criar meu curso online, meu primeiro curso online, eu fiz exatamente isso. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha limite no cartão de crédito pra estudar sobre internet, que era uma coisa que eu já tinha aprendido sobre canto. Mas eu não sabia como colocar isso na na internet, como criar um curso, essas coisas. Mas eu percebi que eu poderia atingir mais pessoas, eu tinha esse sonho, atingir mais pessoas com aquilo que eu tinha descoberto, como melhorar a sua voz. No presencial, as pessoas já me falavam, cara, você tá mudando a minha voz, você tá me trazendo resultado rápido, você tá me explicando coisas que ninguém nunca me explicou, tudo que vocês me falam. Aí, eu falava, cara, eu quero levar isso pro mundo, né? Pelo menos pro mundo que fale português, por enquanto. E aí, eu fui estudar, mas eu não tinha dinheiro. Eu não tinha dinheiro, eu pedi cartão emprestado, eu fiz trabalho extra pra poder conseguir a grana, e no final das contas, com o retorno das ideias que eu aprendi nos cursos que eu tava estudando, de marketing, de diferenciação, de internet, blá, blá, blá. No primeiro mês, eu já ganhei dinheiro pra pagar o curso inteiro. Eu tinha dividido em quatro parcelas, parcelas altíssimas, tipo, o valor do meu aluguel na época. E eu falei, cara, como que eu vou fazer pra pagar? Vou dar um jeito. Eu dou a aula, vou abrir minha agenda mais de Disney, né? Não precisou. Com o próprio curso, eu fiz a renda pra pagar o curso, e depois disso, ganhei mais dinheiro. Então, assim, foi lucro. Eu trouxe retorno pra mim. Valeu muito o investimento, valeu muito. Eu mudei de vida, gente. Eu mudei de vida. Eu passei a conseguir trabalhar menos e ganhar mais, pra vocês terem ideia. Então, a minha ideia é oferecer isso pra vocês, através do que eu sei ensinar. Então, se você hoje não canta, acha que não canta bem, que tem muita coisa pra resolver na voz, você vai sair do meu curso resolvido, cantando bem, com muito mais segurança. Se você é um profissional limitado, você vai sair um profissional, assim, independente, com milhões de possibilidades pra sua voz, com muito mais segurança, entendendo quais caminhos você pode, inclusive, até ganhar dinheiro com a sua voz, ganhar mais dinheiro com a sua voz. Então, eu quero realmente trazer essa transformação pra vocês. É a minha missão. É a minha razão de estar aqui. Se eu não tivesse aqui pra realmente entregar um valor pra vocês, eu não estaria, gente. Eu sei fazer tanta coisa. Eu poderia ganhar dinheiro fazendo qualquer outra coisa que eu sei, entendeu? Eu sou uma pessoa, assim, que eu sou inteligente, eu sou criativo, eu sou bom no que eu faço, sou comprometido, e eu escolhi transformar a sua voz, te levar pro sucesso. É isso que me faz feliz. Minha aluna ganhou 100 no Canta Comigo neste domingo. 100. O que eu chorei. Essa menina ainda me chora no final. Ela é hiper-mega-talentosa. Quando ela veio fazer aula comigo, ela já era hiper-mega-talentosa. Mas ela fala, eu quero cantar melhor, professor. Eu quero chegar, explorar tudo que eu puder. Eu quero performar bem. Ela não se mexia quando ela cantava. Vai ver a performance dela. Eu vou postar o vídeo, né? Já tem no perfil dela, Vitória Gnoato. Vai lá. Tipo assim, fala, nossa, que naturalidade. Como essa menina canta bem. Nossa, como ela domina os agudos. Que agudos perfeitos. Revolução vocal. Mas porque ela se comprometeu, e eu quero que você se comprometa também. Ok? E aí, essa coisa do eu não tenho dinheiro. A gente ajuda você até resolver isso. É só falar com a minha equipe que você vai receber um e-book de como fazer renda extra. Como fazer renda extra pra poder realizar o seu sonho. E outra, será que o curso vale isso tudo mesmo? Bom, eu acho que você já entendeu que o meu trabalho te entrega o seu sonho. Ele te entrega a realização. Ele te entrega a transformação. É você... Escreve o que eu tô te falando. É você antes e depois do meu curso. Quantas e quantas vezes eu recebo feedback dos meus alunos durante o curso. Soroli, por que eu não fiz aula com você antes? Eu fiz aula com outros professores que eu conheci primeiro na internet. Mas o seu curso tá me explicando coisa que lá eu não entendi. Agora sim caiu a ficha. Não é que desperdiçou o seu tempo e o seu dinheiro aprendendo outras coisas. Mas você tá perdendo tempo. Você pode adiantar o seu tempo. Gente, ao longo da minha carreira como professor, que já tá aí com mais de 15 anos. Não é pouca coisa. Quantas e quantas vezes os alunos chegam pra mim e falam Eu fiquei 10 anos estudando canto popular e eu não entendi o que eu entendo com você em uma aula. O que que você faz? Que magia é essa? Não é magia. É porque eu entendi o processo. Eu quis entender o processo pra mim, como cantor, primeiramente, porque eu não gostava da minha voz. Mas eu vi que eu poderia transmitir isso pras pessoas. Hoje eu vivo disso. É a minha principal atividade. Transformar as vozes de vocês. Evoluir as vozes de vocês. Revolucionar as vozes de vocês. Fazer com que você alcance o agudo perfeito. E eu tento fazer isso no mínimo tempo possível. Porque eu sei que a gente quer cantar bem, cantar bem logo, né? Então a ideia do curso é essa. Que você entenda. E que você aplique. E que você consiga fazer isso o mais rápido possível. Aí cada pessoa tem uma fase, né? Tá numa fase. Alguns iniciando, alguns cantando amador. Alguns já tem alguma experiência. Alguns já estudaram, outros já são profissionais. Mas todo mundo pode evoluir. Por quê? Porque você vai entender, pela minha lógica, pelo meu método, o passo a passo do zero até chegar lá. Isso, com certeza, de cara, você já vai visualizar. Você vai falar, caramba, faz sentido. Faz sentido essa bagaça que o Soroli tá explicando. E eu vou te falar, agora faz isso. Aí você vai entender. Opa! Eu senti essa bagaça no meu corpo. Ah, então resolve mesmo. E aí a gente vai se alimentando, se alimentando. E ficando cada vez mais dono de si. Mais empolgado, mais feliz. E vai resolvendo as questões. E aí vocês saem transformados pra minha felicidade. E cantando muito bem, longe de mim. Eu falo que a minha realização é você cantar muito bem, longe de mim. Por que que longe de mim? Porque eu não quero você dependente de mim. Eu quero ir no seu show. Eu quero chorar, igual eu chorei vendo a Vitória. Igual eu chorei vendo a Fly ganhar o Masked Singer. Igual eu choro toda vez. Eu fico emocionado quando eu vou ver os meus alunos se superando no palco. Eu, entendeu? Em Campo Verde, lá no Fescam. O ganhador da categoria MPB, ele falou, olha, eu estava sem voz antes de subir no palco. Eu fui vendo um vídeo seu que eu botei a minha voz. Falei, poxa, me mostra esse vídeo que ele é bom mesmo. Ele falou, olha, você não está entendendo, eu sou seu fã. E aí foi contando o tanto tempo que ele me seguia em todas as redes sociais. Falei, caramba, olha a minha responsabilidade. Tipo, olha que lindo que eu tinha uma voz feia, que eu não gostava. E que eu aprendi a melhorar ela. E com isso eu aprendi como melhorar qualquer voz. Inclusive a sua, tá? Se você está pensando, poxa, isso tem muito valor, né? Conseguir cantar melhor, se ele conseguir transformar a minha voz. A minha voz de taquara rachada. A minha voz de pato roco. Ou o meu agudo mirradinho. Ou aquela parte da minha voz que eu não dominei ainda. Ou explorar mais coisas que eu tenho na voz. Ah, eu sou uma mulher grave. E aí eu vou conseguir cantar mais agudo. Eu vou conseguir cantar só de peito. Não, mais do que só de peito. Eu vou passar por todos os registros. Eu sou barítono, mas eu vou conseguir alcançar um agudo de tenor pop. Gente, eu fiz isso. Eu estou falando que eu sei fazer isso. É porque eu já fiz isso muitas vezes. Entendeu? Eu já fiz. Eu não diria. Eu sou uma pessoa que eu trabalho com a minha cara. Eu não iria para a internet para falar mentira nunca. Inclusive eu tinha medo de ir para a internet. Ou medo de me comprometer com isso. Mas aí os meus mentores foram me ajudando a entender. Olha, faz o que você sabe. Eu falei, beleza. Então eu vou fazer na internet só o que eu sei. Nossa, o que eu sei ajuda muita gente. O que eu sei ajuda muita gente. O que eu sei ajuda daquele amador desafinado ao profissional que está precisando de um up. Então isso tem muito valor. Mudar a sua vida. Eu tive uma aluna uma vez num curso presencial. Aula presencial. Quando eu dava aula presencial no começo para atores de teatro musical. Minha hora aula não era muito barata, mas ela também não era cara. Era um pouquinho acima da média da minha cidade. Os melhores professores da cidade cobravam mais ou menos o preço que eu cobrava. E eu trabalhava com uma técnica que ninguém trabalhava e que resolvia muito rápido. Então as pessoas, eu tinha alunos. Mas uma aluna falou, poxa, eu ganho em um dia de apresentação, né? Eu vou fazer uma apresentação no teatro. Eu ganho um cachê para pagar uma aula sua. Aí você podia baixar a sua aula. Eu falei, não. Você tem que lutar para o seu cachê ser melhor. Porque você merece mais. Você não pode desvalorizar o meu trabalho para equiparar o seu. Eu não trabalho no teatro ganhando o cachê que você ganha. Quando eu vou trabalhar no teatro, eu exijo um cachê melhor. Porque eu sei o que eu entrego como ator. Eu sei o quanto custou me preparar. Eu sei o que fazer, como lidar com a plateia. Eu chego com o texto sempre decorado. Eu sei como construir um personagem. Eu sei dosar o meu carisma no palco. Eu sei contracenar com os meus colegas. Eu sei maquiar. Eu sei cuidar do meu figurino. Então são muitas habilidades que você tem que ter como artista. Então você que se valorize. Aí eu falei assim, mas é porque não dá. Eu queria fazer mais aulas com você. Só que esse valor não dá. Eu falei, tá bom. Você vem aqui comigo e passa três músicas para o espetáculo que você vai fazer. Sim. Nossa, me ajuda demais. É porque eu vim cá e passei essas músicas com você. Porque eu estou conseguindo apresentar lá. Eu falei, quantas apresentações você faz depois dessas três músicas? Você trabalhou comigo em uma aula, três músicas. Aí você foi lá apresentar. Ah, tem seis meses já que eu estou apresentando. Todo final de semana. Eu falei, então não é um contra um. Eu te ajudei a resolver uma coisa que está fazendo você ganhar dinheiro durante meses. E você vai continuar. Enquanto o contratante achar que você tiver o perfil do personagem. Aí ela é, faz sentido. Na sua aula devia ser mais cara. Então ela veio pedindo para baratear. Ela saiu mandando eu encarecer. Eu falei, mas é, o valor da transformação é muito maior do que a gente mensura. Talvez hoje a sua visão seja, ah, eu ganho pouco. Eu não tenho dinheiro para isso. Mas a partir do momento que você investir no seu sonho, você vai passar a ganhar mais. Gente, literalmente aconteceu isso comigo em 2015. Dezembro de 2015. Final de novembro, na verdade, eu comprei um curso para aprender a vender o meu trabalho. Que eu já sabia fazer. Eu já fazia. Bem, dar aula de canto, eu já sabia. Falei, não, vou fazer um curso para aprender a vender o meu trabalho e vender na internet. Paguei o valor lá que eu não tinha. Peguei cartão emprestado com a minha irmã. E aí, eu falei, nossa, meu Deus, agora eu tenho que ganhar dinheiro para pagar. Pelo menos pagar, né? Nas duas primeiras semanas de dezembro, eu já comecei a fazer o curso. Eu comecei a aplicar as coisas. E eu fiz o dinheiro para pagar. Em menos de um mês, eu fiz para pagar o curso inteiro. Aí, eu dei o dívida. Me eliminei da dívida. Paguei a minha irmã, paguei tudo. Graças a Deus, estou livre. Paguei adiantado. E aí, quando entrou 2016, eu já comecei o ano mudando totalmente a minha vida. Que eu comecei a trabalhar menos. Naquela época, eu dava curso presencial. Enquanto eu me preparava para me lançar na internet. Eu comecei a trabalhar oito horas por semana. Eu trabalhava quarenta horas por semana. Eu comecei a trabalhar oito horas por semana. E oito horas por semana, eu ganhava o dobro do que eu trabalhava quarenta. Eu mudei a minha vida. Entendeu? Então, você pode mudar a sua vida também. Eu vejo muitos alunos meus que não cantavam, dessa época, né? Que não cantavam em musical. Hoje, vivem cantando em todos os musicais. Entraram para as companhias. Eles eram atores bons já, carismáticos. Mas não tinham domínio da voz. Hoje em dia, eles são, vamos dizer assim, a classe A do teatro musical lá de Belo Horizonte. E desses alunos meus, alguns foram para São Paulo. Alguns viraram professores de canto. E vivem disso e mudaram suas vidas também. É isso que eu desejo para vocês. Que vocês mudem as suas vidas. Entendeu? Eu tenho alunos que começaram do zero comigo. E hoje tem mais de um milhão de seguidores no YouTube. Entendeu? Aluno que eu vi assim, começar do zero. Nem o pai, nem a mãe acreditavam que podia cantar. Hoje, o pai e a mãe viraram empresário deles. Graças a Deus, não é igual a Maris Manoela. Vocês estão entendendo? Vocês podem transformar a vida de vocês. E isso vale muito mais do que eu estou cobrando. Mas é o valor do meu trabalho, né? Eu calculo o valor da minha hora de trabalho. Do tempo que eu levei para aprender. Do tempo que... Do tanto que eu investi. Eu preciso de ter retorno também do meu trabalho. E aí... Mas quando você enxerga onde você pode chegar. Onde isso pode te levar. Eu sei que você não questiona. Mas é isso. Eu tenho um valor que é justo. Que é digno. E ainda estou dando desconto. De mil reais hoje. Somente hoje. Para vocês. Mas... Mas é isso. Se você quiser... Mesmo se você... Já comprou o curso. Pede o e-book para a minha equipe. Que tem... É um e-book mais aulas. Onde eu ensino quatro formas diferentes. De você fazer renda extra. São quatro ideias. Que você pode usar para o resto da vida. Eu mesmo, quando eu estou querendo... Fazer uma rendinha extra. Eu não posso reclamar, né? Eu vivo muito bem. Mas eu quero fazer uma rendinha extra. Eu sei várias formas de fazer renda extra. Eu estou sempre pesquisando. Ontem eu falei isso. O meu hobby é... Pesquisar formas de ganhar dinheiro na internet. Mesmo que eu não tenha tempo para colocá-las em prática. Então, gente. Você pode ter um retorno financeiro. Entendeu? Eu tenho alunos. Que começaram fazendo intervenção em aniversário de criança. Que é lindo. Eu fiz muito. Não estou desvalorizando isso. Mas começou fazendo isso. Vestido de príncipe em Belo Horizonte. E agora está protagonista em São Paulo. Ganhando muito mais. Entendeu? Porque ele estudou. Ele tinha determinação. Ele focou. Ele investiu. Ele fez. E mudou de vida. É muito bom ver uma pessoa mudando de vida. Com o seu sonho. Com o seu talento. Entendeu? Você tem talento. Você já tem talento. Mas você precisa de... Lapidar esse talento. Conseguir colocar esse talento para fora. Se você está aqui comigo. Você sabe. Tem alguma coisa te bloqueando. Se for técnica vocal. Se for domínio da sua voz. Joga água fervendo nos meus peitos. Que eu resolvo. Tá bom? Verde voadora. Eu mato no peito. Isso eu sei fazer. Tá bom? Eu me comprometo com isso. Porque isso eu sei fazer. Eu não tenho medo de falar que eu sei. Porque eu sei. Enquanto eu estiver com as minhas faculdades mentais. Todas em dia. Eu vou ser o melhor professor que eu conseguir. E muita gente tem se transformado comigo. Tá bom? Aí teve uma pessoa que mandou a seguinte pergunta para mim. Saora, olha. Eu prefiro um curso vitalício. Ah, eu quero ter acesso ao curso para sempre. Pera aí. Você prefere um curso vitalício? Ou você prefere alcançar o agudo perfeito? Mudar sua voz em três meses? Ah, eu quero ter um curso para o resto da vida. Para quê? Para eu ficar enrolando? Gente, nenhuma faculdade do mundo. Nenhum curso de nenhum lugar do mundo. Você vai ter acesso para o resto da sua vida. Só na internet que algumas pessoas inventaram isso. Para, tipo assim. Ah, apareceu um diferencial. Mas, na verdade. Aí você fica com aquele curso lá que você nunca estuda. Quando você resolve estudar, você vê que não é aquilo tudo. Então, não te transforma. Se você não tem deadline. Sabe? Você ouviu falar o que é deadline? Prazo. Inclusive, os alunos que estão entrando. Já entrou bastante gente hoje. Mas, queremos mais, né? Vamos abrir a turma. Ficar com as vagas abertas. Até a gente achar que chegou no limite possível de atender. Mas, para todas as pessoas que já são meus alunos. Inclusive, para a turma antiga. Prepara que eu vou dar uma aula para vocês de deadline. Que vocês não têm noção. Muda uma chavinha na cabeça da gente. Que você corre atrás que nem uma... Você vai correr atrás do pó pro rabo. Mas, é isso. Tipo assim. Se eu não tenho um prazo para poder conseguir alcançar as coisas. Eu fico enrolando. Gente. Só quem já viu a morte de perto vive. Já ouviram falar nessa ditada? Não sei se é um ditado. Se é uma máxima. Mas, quem não viu. Quem não enxerga a finitude. Não vive. Porque a gente fica amorgando. Curso vitalício, para mim, só serve para isso. Para a pessoa ficar enrolando. Quando tem deadline, tem prazo. Vocês correm atrás. Mas, eu não quero que vocês levem um ano. Para transformar a voz de vocês. Enquanto vocês quiserem estudar comigo. Eu estou de coração e portas abertas. E cursos abertos, né? Para vocês. Mas, eu não quero que vocês estudem comigo para sempre. Eu quero que vocês cantem o mais rápido possível. Entendeu? Meus alunos da época de 2008. Não. 2009 em diante. Que eu comecei a trabalhar com essa técnica. 2009, 10. Eles não fazem aula comigo mais. Eles estão ganhando dinheiro. Entendeu? Eles me encontram. Eu falo assim. Ai, que saudade de fazer aula com você. Eu falo. Tá bom. Mas, dá agora espaço para o outro. Você já está cantando bem. Ai, tem uma coisinha que eu queria resolver. Tá bom. Então, marca uma aula. Mas, é isso. Tipo assim. Eu não quero que vocês estudem comigo para sempre. O prazo é para que você corra atrás. Para que você se comprometa. E também porque, tipo, não faz sentido. Né? Outra coisa. Ai, o tempo que tem... O trabalho. O tempo que levou para eu construir o saber. É isso, gente. Mas, é só fazer essa comparação. Em qualquer faculdade do mundo. Se você não pagar. Você não estuda. Olha a mesma faculdade pública. Ah, não vai na aula, não. Então, jubilado. Entendeu? Então, gente. Essa é uma bobagem, né? É... Essa coisa de curso vitalício. Hum... Eu acho que é uma... Perda de tempo. Tá bom? Ai, curso vitalício baratinho. Mas que não te entrega nada. Tá cheio por aí. Tá cheio. Eu já comprei todos eles. Só para ver. Eu tinha que ver, uai. Quero saber. Vai que a pessoa é boa, né? Vai que eu posso até fazer uma parceria com ela. Perda de tempo. Já gastei muito dinheiro com curso online das outras pessoas. Para saber, inclusive, o que eu não deveria fazer. Né? Você vai levar a vida toda para aprender? Você vai... É melhor você desenvolver o seu máximo potencial. E, naturalmente, a gente cresce ao longo da vida. Do que a gente ficar enrolando. Eu não quero que vocês enrolem. Eu quero que vocês cantem bem, rápido e longe de mim. Anotem isso. Para não esquecer. Nossa, o soror, olha que é que eu cante bem. O mais rápido possível e longe dele. Ou seja, independente. Porque aí, eu vou tomar aquele sustão. Tem coisas que eu fico sabendo, né? Mas, às vezes, tem uns alunos que chegam assim. Igual a minha aluna Milene Miluviana, né? Milene Viana. Ela me mandou um dia... Ano passado. Ela me mandou uma mensagem que falou assim. Beto, olha aí, ó. Eu cantei no Canta Comigo. Eu falei, oi? Eu sabia que ela estava em São Paulo. Mas, eu falei, nossa, mas já tem tempo que você não faz aula. Ela falou assim, mas sem você eu não estaria aqui. Tipo, esse tipo de gratidão. Eu sei que eu vou receber, no susto, às vezes. Mas, é porque eu quero que vocês corram atrás e resolvam rápido. Tudo bem? Ai, mas não sei se eu consigo cantar. Muita gente com essa questão. Ai, não sei se cantar é pra mim mesmo, né? Gente, você... Eu quero que você entre no curso. Porque você não sabe cantar. Se você não tem certeza, se você não canta bem, se você não gosta da sua voz. É justamente por isso que você precisa do curso. Você não sabe. Você não sabe mesmo. Eu sei que você não sabe. Ai, mas... Não, Sorolle. Tá bom. Mas, quando eu falo assim, você fica... Mexe num coração... Num cantinho do coração, tipo assim. Não, peraí. Eu sei alguma coisa. É porque eu não sei se, assim, se é pra minha voz serve pra ser profissional. Se a minha voz serve pra tal estilo. Se você tá na dúvida, é porque não serve. Do jeito que você faz. Mas, você pode aprender a manipular isso. Entendeu? Você pode aprender a fazer o ajuste correto. Né? Você pode... Opa, eu quero cantar glam rock. Mas, eu tenho uma voz meio de sertanejo. Você condicionou a sua voz pra ser meio de sertanejo. Você pode ajustar ela pro glam. Ah, é... Qualquer estilo, né? Ah, Sorolle, eu canto muito na igreja, mas eu queria cantar pop. Vamos ajustar. Entendeu? Se você estiver disposto, o caminho eu sei pra fazer isso. Não é difícil. É só você se comprometer. E aí, isso aqui é aquele medo, né? A gente tem um medo de dar certo. Você já ouviu falar no medo de dar certo? Meu Deus, é o que mais dá frio na nossa barriga. Olha, eu sou uma pessoa, ser humano, igual você. Entendeu? Eu passei por todos esses processos. Eu tive muita coragem em muitos momentos da minha vida. Eu sou uma pessoa extremamente corajosa. Eu fui de carro pro Mato Grosso. De Minas Gerais até o Mato Grosso. Fui e voltei. Com uma cachorra dentro do carro ainda. Né? Eu sou extremamente corajoso. Mas, eu tenho altos e baixos também. E aprendi a lidar com eles na minha vida. E tô aprendendo constantemente, né? Eu gosto de autoconhecimento e terapia, essas coisas. Então, eu posso dizer pra você que tem ferramenta pra lidar com isso. Uma das mais importantes é você desenvolver o seu potencial. E se a gente tá falando de voz, eu posso te ajudar a desenvolver o seu potencial. Eu vou repetir. Eu tenho certeza que eu posso. Você só precisa querer. Tudo bem? Aí, gente, se tiver alguma dúvida sobre valores do curso. Lembrando que hoje, somente hoje, tem um desconto de mil reais. Fala com a minha equipe. Equipe, tem alguma palavra-chave de entrar em contato no Instagram hoje? Qual é essa palavra? Equipe? Pode escrever aqui, ó. Quem tiver com dúvida no Instagram. Escreve aqui. Equipe. Que aí você vai receber uma mensagem pra falar com a nossa equipe. Tirar todas as suas dúvidas. Tá bom? Não vamos ficar com dúvida aí, não, galera. É a hora da decisão. Uhul! Olha. Meu agudo até saiu aqui, hein? Então, gente, se você não tem certeza se você sabe cantar, eu tenho certeza que você ainda não sabe, mas eu tenho certeza que você pode saber. Tudo bem? Eu tô aqui pra te ensinar. Eu tô aqui pra evitar que você se lesione, machuque a sua voz, que você gaste anos tentando acertar uma coisa que eu vou te ensinar em poucos meses. Você não sabe se consegue cantar. Você realmente não consegue. E se ficar fora dessa turma, isso vai mudar como? Me conta. Como que você vai realizar o seu sonho? Você tá vendo que tá com dificuldade? Tá vendo que tá com problema? Que não tá conseguindo evoluir? Vai pedir ajuda pra quem? Eu tô aqui, gente, te oferecendo o meu método, o meu tempo, a minha equipe. E aí? Como vai ser? A ideia aqui é realmente te sacudir, hein? Te transformar. Te colocar no lugar que você merece estar. Tudo bem? A outra pergunta que me fizeram. Não tem o limite no cartão. Gente, eu sei o que é isso. Acreditem. Teve uma época que eu cancelei meu cartão de crédito, porque quando eu era muito jovem, eu fiz uma dívida e juros de cartão, eu não conseguia sair da dívida. Eu falei, ah, eu não sirvo pra ter isso. Aí depois eu voltei a ter cartão, mas não, vou ter o limite pequeno pra eu não extrapolar. Porque cartão de crédito, não é cartão de crédito, né? É cartão de dívida. Mas, pode ser de investimento. Entendeu? Quando eu mudei essa chavinha na minha cabeça, tá, a senhora, olha, beleza, eu entendi. Eu quero investir no meu sonho, mas o meu cartão, ele não dá o limite. Meu limite tá bem baixinho, eu tô com outras compras ali. E, olha, mas você pode parcelar a sua entrada em dois cartões diferentes. Você pode pagar parte no Pix, parte no cartão de crédito, você pode pedir apoio. Eu preparei uma aula onde eu ensino você a pedir apoio. Gente, quem tem um sonho pra realizar, não pede ajuda, não pede permissão. Você precisa de apoio? Peça! Olha, quando isso é genuíno mesmo, do fundo do nosso coração, as pessoas estão inclinadas a ajudar. Eu preparei uma aula e um e-book pra te ensinar a pedir apoio pra realização do seu sonho. Pra te ajudar a entrar pro curso. Chama agora a minha equipe, escreve aqui no Instagram, equipe. Chama eles e pede pra eles o e-book e a aula. Eu não tô colocando a faca e o queijo na sua mão, não, tá? Eu tô te entregando o queijo cortadinho já, acompanhado de um cafezinho, tá bom? Ô, gente, tem até um doce de leite, se você quiser. Eu não como não, porque eu sou vegano. Vai ter uma receita ótima de doce de leite sem leite. Eu tô entregando tudo o que você precisa pra entrar no curso. São mil reais de desconto. Parcelamento sem juros. Que curso na internet te dá parcelamento sem juros? Antes eu não fazia isso. Eu falava assim, gente, eu não posso assumir os juros da pessoa. Então, as plataformas geralmente vão cobrar um juros se parcelar, né? De muitas vezes. Assumimos. Você tem parcelamento sem juros. No Revolução Boca, o canto das estrelas. Pode usar dois cartões diferentes. Eu estou te ensinando a pedir apoio. É uma coisa muito legal. Esse e-book, se eu fosse vocês, eu pedia. Porque é muito transformador. Ainda vai ajudar você a entrar nessa turma. O que você tá esperando? Escreve aqui. Equipe, que vai valer a pena. Quem tiver no YouTube, pode... Deixa eu ver. Vai postar aqui no YouTube? Também? Me conta. Equipe, aqui no YouTube vai ter um link, um número, alguma coisa que pode ter alguém aqui. Beto, quero ver você chorando. Vendo o Gabriel Henrique. Eu chorei mesmo. Depois eu vou fazer um react pra vocês. Maria Helena Silva Guiar. Beto, minha mãe vai me ajudar pagando o curso. Meu medo é acabar se tornando algo desinteressante. Medo de decepcionar minha mãe. E vontade de orgulhar a sua mãe. Você tem? Pensa em você orgulhar a sua mãe. É o contrário. Tá bom? Se comprometa. Eu não consigo cantar todas as músicas da Joelma. Sempre amei ela. Desde sempre. Que legal. Nossa, tem muita coisa que vai te ajudar a cantar as músicas da Joelma no curso. Muita coisa. Só vim. Link na descrição, ó. O link está na descrição do vídeo aqui no YouTube pra falar com a minha equipe. Tá bom? É só vocês entrarem lá. Então não fique com essa dúvida te corroendo. Vem que a gente vai te ajudar. Ai, Soroli, eu queria ter aula presencial. Presencial, porque eu tenho vergonha das pessoas da minha casa escutando. O online não funciona pra mim. Gente, o online tem tantas vantagens. Por quê? Porque você pode escolher a hora que você vai estudar. Você pode assistir a aula e só absorver ali no foninho as informações. Você pode depois baixar o exercício e estudar a hora que você quiser. Você pode rever a explicação. Vou contar uma coisa pra vocês. Quando eu entrei pra faculdade de música, isso já foi na faculdade. No conservatório, eu não gravava a minha aula. Que eu achava que isso não podia. Eu não tinha atinado pra isso. Ai, eu comprei um gravador. Ganhei um gravador de uma aluna, na verdade. Um gravador daqueles de jornalista, sabe? Já aperta o botãozinho e se engrava a voz. A gente não tinha esses smartphones que tem hoje em dia, não. Tá? Com tudo. E aí eu cheguei na faculdade e falei, professora, tudo bem? Vamos fazer aula. Peguei meu gravador, liguei e botei em cima do piano ela. Que isso? Falei, ah, é um gravador. Porque às vezes você fala tanta coisa pra mim que eu saio daqui e eu esqueço. Eu queria não esquecer nada. Eu queria ouvir o meu som. Ela falou assim, pode desligar. Eu falei, nossa, desculpa. Por quê? Não pode gravar, não. Quem te falou que pode gravar? Não pode gravar. É proibido gravar. Nada que tá aqui dentro, acontece dentro dessa sala, vai sair dessa sala. Aí eu, putz. Fiquei tão sem graça. Mas tão sem graça. E hoje eu vivo o quê? Eu dou aula gravada pra vocês. Por que que eu fiquei muito, muito mexido na época? Por que que meus professores tinham receio, medo de gravarem as aulas? Tinha um pouco a cultura de você ser dependente do professor. Tinha um pouco a cultura também de se esforçar e se virar. Não ficar gravando as coisas pra não ficar com tudo mão beijada. Tinha um pouco de medo de processo. Porque os professores, antigamente, né? Às vezes eles faziam algumas coisas que não eram muito éticas. Não era o caso dessa minha professora. Mas tinha essa cultura, assim, né? De maltratar o aluno. Pedir pra fazer uma coisa que... Aí às vezes o aluno poderia... Tinha gente maliciosa também. Aluno que gravava e depois processava o professor. Falando que o professor estragou a voz dele sem ser que ele já tinha uma doença. Fala, gente... Ai, é difícil, né? É difícil a humanidade. Mas eu trabalho... Meu trabalho é muito sério. Eu nunca tive problema com ninguém. Eu quero entregar resultado. Meu compromisso é esse. Então eu entrego as aulas gravadas pra vocês. E com muita sabedoria eu dou essas aulas. Então eu tenho certeza que ninguém vai se machucar e ter nenhum problema. Então é isso. A aula gravada, o curso online, você pode rever. E aí você tem ainda as aulas online ao vivo em grupo comigo pra tirar dúvida. A gente tem essas aulas ao vivo pra tirar dúvida. Se você quiser fazer a aula presencial pra poder cantar com o professor... Às vezes você consegue uma aula mais baratinha. Só pra praticar. Só pra passar o repertório. A aula com o pianista. Mas o que você vai aprender no meu curso, você não vai aprender nessa aula baratinha. Então, pega tudo que você puder aprender comigo. Que é uma coisa totalmente personalizada. Um método inovador que eu criei. Que eu desenvolvi com muito estudo. Com muita prática. Usando coisas, estratégias, técnicas e áreas de conhecimento que os outros professores não usam. Entendeu? Eu sei, eu tenho coragem e segurança pra falar. Porque eu vivo disso, tem mais de 15 anos. Então, nesse curso online, você vai ter coisa que você não vai ter no presencial. Eu tenho alunos que falam comigo assim. Olha, eu faço aula com você, mas eu faço aula com outro professor ao mesmo tempo. Aí eu falo, tá bom, não fica com... Eu não tenho problema com isso. Mas fica confuso pra você? Ah não, é porque a aula dele lá é bem baratinha. Aí eu uso pra praticar o repertório, sabe? E aí, mas assim, aprender sobre voz mesmo. Sobre como melhorar minha voz e tal. Transformar minha voz é com você. Eu não largo mão, não. Não, mas que até minha professora faz aula com você. Até meu professor faz seu curso. Tipo, oi? Então, vai valer a pena. Deixa de ser bobo. Tem tanto... A gente pode aprender qualquer coisa online. Só precisa de ser um bom curso, um bom professor. E você ser um bom aluno. E aí, você vai ter mais chance de se organizar. Entendeu? E aos poucos, você vai entender como, inclusive, se inserir no seu ambiente aí, cantando. Eu já tive muitos alunos com o mesmo problema que você. E aí, eles viram o cantor da família. Entendeu? Sacou? Então, tipo, deixa de ser bobo. Vem. Isso aqui, assim, não devia ser nem uma objeção pra ninguém. Porque esse aí é o mais fácil de resolver. Tá bom? Bom. Teve gente que perguntou assim pra mim. Sorola, olha, eu tô sem tempo. Eu não consigo me dedicar ao curso agora. Gente. Vamos pensar. Eu sei que você não tem tempo. Eu sei que não ter tempo é péssimo. Eu sei que... Eu sei porque eu vivi isso na minha pele também. Eu estudava o dia inteiro. Trabalhava. Ainda tinha filho. Quer ter menos... E eu era o pai presente, tá? Tem pai aí, né? Tipo... Ah, meu filho nasceu. Tchau. É o contrário. Quando meu filho nasceu aí que eu... Enfim. Eu fui cuidar dele mesmo. Então... Eu não tinha horário pra praticar. Eu não tinha chance de sair com amigos. Eu não tinha tempo pra me cuidar. Malhar essas coisas. Cuidar de mim. Você acha que eu resolvi isso como? Eu ficando... Eu resolvi isso como? Eu não tinha tempo pra mim. Eu fui aprender a ficar foda na minha área. Entendeu? Eu me virei pra ficar foda na minha área. Eu não podia aceitar viver assim. Me anular... Diante das dificuldades. Até quando, gente? Sem ter tempo pra fazer o que eu amo. Eu fiz um curso... De gestão de tempo. Há um tempo atrás, né? Porque falava... Quero gerenciar melhor o meu tempo. E eu aprendi tanta coisa nesse curso. Uma coisa eu queria mostrar pra vocês. Agora... O tempo de realizar o seu sonho é o tempo inteiro. Se você tem as informações... Se você tem o conhecimento... Você insere no seu dia. E um curso online é, inclusive, muito bom pra isso. Porque você vai inserir... Você vai descobrir que você vai encaixando o seu sonho... No seu tempo, na sua rotina. Você vai aprender a transformar a sua rotina... Em função do seu sonho. Porque aquilo vai te alimentando. É isso que nos alimenta. O sonho que nos alimenta. Pagar boleto não alimenta ninguém, não, gente. A gente precisa trabalhar... Pagar boleto... Dedicar as coisas. Mas o que realmente faz o nosso coração se aquecer... Os nossos olhos brilharem... É o que a gente ama fazer. Então, quando a gente entende isso... Que é daí que vem a nossa energia... Se você largar isso de lado agora... A sua energia vai... Cada hora vai diminuindo mais. Porque quando você se perceber só ali um robozinho... Trabalhando, cumprindo o horário... Pagando o boleto... Sem se alimentar com o que você mais ama fazer... Entendeu? Eu me recuso. Eu me recusei mesmo. Eu priorizei a minha escolha. Até os 18 anos, 19 anos... Eu trabalhei com outras coisas. Porque eu comecei a trabalhar cedo, né? Mas pra ter dinheiro pra investir no meu sonho. Quando chegou 19 anos que eu tava entrando em depressão e tal... Que eu já tinha ido parar no hospital com crise de estresse... Três vezes. Eu desmaiei no meu primeiro emprego. Eu falei... Não é pra mim. Eu vou trabalhar com o que eu quero. No começo eu posso passar um perrenguezinho ali... Mas depois eu vou fazer isso virar a chave. E hoje eu sou uma pessoa muito bem sucedida... Muito bem realizada... Dentro do que eu me propus fazer. Eu fiz muitos espetáculos na minha vida. Às vezes eu tenho vontade de voltar pro palco ainda... Mas eu tenho outra missão hoje... Que é ajudar vocês a estarem no palco. Isso também me realiza muito. Porque vocês é como se fosse uma extensão minha... Subindo pelos palcos do mundo. Então... Eu gosto de pensar isso porque me... Porque realmente me emociona muito. Né? Então... Eu escolhi priorizar a minha voz. Eu escolhi priorizar a minha carreira. Eu escolhi priorizar o meu agudo perfeito. Se isso não é uma prioridade pra você... Tudo bem. Mas fala a verdade. Fala que é porque você não quer. Não vem falar que você tá sem tempo pra estudar. Às vezes é curioso... Mas... Ah... No fundo eu não quero não. Mas aí vai acontecer uma coisa, né? Acontece isso muito com vocês. Hoje eu estremeço. Daqui a um mês eu quero fazer aula de novo. Eu quero voltar a cantar. Daqui a dois meses o sonho reacende. Fica aquela... Você já é artista. Aceita isso. Aceita, assume, encara. Porque aí daí... Eu falo que na verdade isso é desculpa pelo medinho de dar certo. Ai, nossa. Se eu me comprometer agora... Eu vou começar a cantar bem. Meu Deus. E aí se eu resolver a minha voz... É responsabilidade. Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Eu sei. Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. E aí? Se eu for um bom cantor... E se eu souber como melhorar a minha voz... Eu vou ter que melhorar ela, né? E aí agora eu vou ter que... Porque às vezes a gente tem vontade de cantar... Mas o medo vem pra barrar a gente do que vem depois, né? Meu Deus. E se eu ficar famoso? E se as pessoas gostarem? Eu sou extremamente tímido, né? Estar aqui com vocês já é uma... Uma prova de que eu sei vencer isso. Quando o meu trabalho precisa. Mas eu sou uma pessoa totalmente na minha. Eu tenho dificuldade de olhar nos olhos. Aqui eu tô olhando pra uma câmera. Pra mim é fácil. Isso aqui é muito fácil. Trabalhar na minha casa olhando pra câmera é maravilhoso. Mas no dia a dia, assim... Hoje eu brinquei com a minha irmã e falei... Gente, eu tenho muita dificuldade de olhar as pessoas nos olhos. Porque eu consigo ler muito, né? O corpo da pessoa, a face dela, os movimentos e tal. Isso assim tudo me dá várias leituras. E aí eu fico viajando naquelas leituras. E eu posso me sentir rejeitado. Eu posso me sentir isso aqui, aquela... Ou então desejado. Nossa, me sentir desejado é a pior coisa pra mim. Eu quero enfiar minha cabeça na terra. Estar no palco é uma grande exposição. Mas... Beyoncé não fez a Sasha Fierce? A Beyoncé construiu uma persona. Porque a Beyoncé é tímida. Vocês já sabiam que a Beyoncé é tímida? Tô falando de mim, mas eu poderia usar a Beyoncé como um exemplo. Meu nome não é Beto Sorolli. Vocês sabiam que o meu nome não é Beto Sorolli? Meu nome é Gilberto Rodrigues. Beto Sorolli é o meu nome artístico. É essa persona que vem aqui transmitir conhecimento pra vocês. Porque ele consegue olhar nos olhos de vocês. Porque ele consegue ser eloquente. Porque ele consegue falar sem amarras. Porque ele consegue enfrentar um grande talento. Se o Gabriel Henrique viesse falar assim... O Gabriel Henrique ou a Beyoncé? Eu vou colocar os dois no mesmo patamar. O Gabriel Henrique é um fenômeno. Mas ele canta até melhor que a Beyoncé. Mas imagina, se ele falar assim... Beto, quero fazer aula com você. Eu vou falar, tá bom. O Gilberto Rodrigues vai falar assim... Meu Deus, o que eu vou fazer com esse menino? Ele canta muito melhor do que eu. O Beto Sorolli vai falar assim... Vamos melhorar. O que você quer melhorar? Qual que é o objetivo? Hum, tá bom. Tá bom. Então é esse o processo aqui, ó. É isso que eu faço pra dar aula pra gente que canta muito melhor do que eu. E eu consigo ajudar. E eu encaro qualquer leão. Beto Sorolli encara qualquer leão. Igual a Sasha Fierce encara a turnê mundial está de lotado. A Beyoncé falou numa entrevista... Eu gosto de ficar em casa. Eu gosto de cozinhar pro meu marido. Eu gosto de ficar com os meus filhos. A Sasha Fierce rebola, seduz. Encara multidões. Entendeu? Mas é isso. Porque a gente constrói essa persona pra... Porque a gente é várias coisas. Nós somos múltiplos, né? A gente não é uma coisa só. A gente, vamos dizer assim... Tem várias partes dentro da nossa cabeça. Não é que a gente tem múltipla personalidade. Mas a gente tem várias partes dentro da nossa cabeça. E elas podem dialogar entre si e resolver as questões. Assumir os papéis diferentes, né? Eu sou... Eu posso me moldar enquanto eu estou... Por exemplo, lá. Tô na igreja. Não tem aquela frase assim... Ah, botou a roupinha de ver Deus. Hoje você já tá todo... Todo levita, né? Aí você é como se você colocasse um personagem. Eu tinha uma professora de figurino que ela falava isso. Toda roupa é um figurino. E a gente escolhe. Quando você vai pra igreja... Você coloca uma roupa que é mais adequada. E a sua personalidade se molda um pouco aquilo. Seu comportamento. Você não pode se comportar na igreja igual você se comporta com seus amigos. Cada ambiente te exige uma coisa. Ah, você vai no cartório. Você vai no tribunal. Você vai na escola. Você vai no palco. É diferente. E a gente tem esse potencial. Quando a gente sabe usar ele. A Sasha Fierce é a parte da cabeça da Beyoncé. O alter ego ali. Que usa aquele corpão. Aquele potencial musical e vocal para brilhar. Transmitir mensagens através da música. Beto Sorolli é a Sasha Fierce. Que usa todo o conhecimento que o nerd Gilberto Rodrigues aprendeu. Para transmitir para vocês. Tá bom? Olha, um chará meu apareceu ali. Beleza, gente? Equipe, mais alguma coisa? Tem umas perguntinhas aqui. Deixa eu ver se tem perguntas aqui no YouTube. É isso aí, gente. Eu só hoje estou esperando você. Se você ainda tinha alguma dessas dúvidas. Espero que eu tenha sanado. Porque hoje, somente hoje, acaba o desconto de mil reais. Para você entrar nessa turma. Tudo bem? Então, eu estou esperando você de coração aberto. Qualquer dúvida, pode falar com a minha equipe. Oi, Jair Santana. Oi, Angélica. Tudo bem? Beto, maravilhoso. Já comprei o curso. Estou tão feliz. Angélica, eu estou muito feliz. Porque ter uma pessoa dedicada, estudiosa e talentosa como você no curso. Vai ser uma coisa, sim, maravilhosa. Eu fico muito feliz que eu vou poder participar. Desse etapa da sua evolução. Tá bom? O Sauron me conheceu lá dos idos de 2001. Canta. Olha a promoção. Sorolli também produz meme, né? Produz conhecimento através de meme. Já fiz minha inscrição. Assisti algumas aulas. Realmente é maravilhoso. Maravilhoso. Vanusa. Tá rápido, hein, Vanusa? É porque quando vocês compram, já tem quatro módulos liberados, se eu não me engano, né? Que bom. Faz lá. Dedica no primeiro módulo, na prática. O primeiro módulo tem muita coisa prática lá, tá bom? E espero te ver na aula inaugural. Uma boa noite pra todos da live. Cristiana, boa noite pra você também. Santista, bicolor, sofredor. Não seja um sofredor, seja um cantor revolucionário. Ok? Oi, Vili, tudo bem? É isso aí. Deixa eu ver no Instagram se tem alguma dúvida. Peraí, tem mais coisa aqui embaixo. Beto, eu viajo muito. Olha que pergunta boa. É possível estudar ouvindo as aulas na estrada, sentado ao volante? Porque nos hotéis é impossível, né? Cara, super é possível. Mas assim, ouvir as aulas nos hotéis, você vai conseguir também. Só até o hotel tem uma internet boa, né? E aí, você vai... É só você se organizar depois pra praticar no horário que você puder, entendeu? Mas assistir as aulas é a parte mais tranquila, né? Gente, o bom de curso online é isso, olha. Eu viajo pra qualquer lugar e eu posso estudar. Só tem a internet. Se você vivesse viagem, você conseguiria fazer aula presencial? Não, não teria como, né? Então, Toninho, só vem. Vai ser um prazer ter você com a gente. Salve, mano. Conheci o canal faz dois dias. Muito boas as técnicas. Sério? Sistematizando, olha. Tô aqui com mais de 600 vídeos e tem muita coisa. Assistiu um vídeo só e já deu pra ver que você é profissional na área. Muito obrigado. Tô há 15 anos aí na estrada. Muito obrigado mesmo pelo seu feedback, tá bom? Boa noite, Dário. Tudo bem? Vamos ver no Instagram se tem perguntinha? Eu quero entrar no curso Rosenilda. Escreva equipe aqui, que a minha equipe vai entrar em contato com você e te mandar tudo, tá bom? Vai receber, na verdade, o link aí pra falar com a minha equipe. Beto, sinto muita fadiga vocal quando vou gravar os overdubs das músicas. Adriel, então talvez você tá fazendo muito esforço, né? Porque você pode mudar os ajustes, vamos dizer assim, trabalhar com vários ajustes diferentes fazendo menos esforço. Se você souber trocar de registro, usar melhor as suas ressonâncias, você já tá matriculado no curso? Se você tiver, pode ter certeza que eu vou te ajudar nisso, tá bom? O canto encanta quando bem cantado. Olha, temos uma poeta aqui nos comentários. Professor, eu queria tanto aprender o Whistle. Vi no YouTube seu vídeo e só consegui fazer pra dentro. Muito bom, metade do caminho. Agora é só treinar aquele protocolo lá pra cantar pra fora. Canta muito, eu gosto de ouvir você. Muito obrigado. Rosenilda, escreva a equipe aqui nos comentários, que aí você vai receber o link através do inbox pra falar com a minha equipe e tirar todas as dúvidas, tá bom? Nos posicionamos conforme a necessidade. Exatamente. Excelente. Beleza, vamos ver se tem mais alguma dúvida. Dúvida, 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 dúvida. Já deixei de lado várias vezes, sempre voltou para o início de novo. Cíntia Cristina, Cris Cantora. É muito... Eu não vi o que você falou antes. Foi um comentário sobre alguma coisa que eu falei, né? Mas é isso aí, a gente não pode deixar de lado. Porque, gente, o sonho volta. Vira e mexe, o sonho vai voltar. Porque isso é a sua essência falando. Quanto mais rápido a gente der vazão e resolver essa questão, mais rápido a gente vai pra frente. E a gente descobre que o que a gente tinha medo, na verdade, não mata a gente, né? Não mata a gente. Gostaria muito de estar com você nesse curso Dicas da Cris. Só vem, Cris. Tô de braços abertos. As vagas estão abertas hoje, somente hoje. Relembrando, tem um desconto de mil reais. E é isso. Espero vocês. Um beijo. Muito boa noite. Obrigado por estarem aqui comigo. Tchau, Instagram. Tchau, galera do YouTube. Tchau, tchau, tchau.